E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Léo, pega pra mim... Ah, vou começar aqui no Instagram também. O Instagram tava certinho? O Instagram tava certinho? E aí, pessoal do Instagram? Deixa eu só botar o fone aqui rapidinho. Ah, o fone é pro Instagram. É, porque teve alguma live. Eu não sei se foi no Facebook. Acho que foi o do celular. E aí, galera, tudo bem? Vim fazer uma live aqui e falar com vocês alguns erros que vocês podem, provavelmente, estão cometendo no Instagram. Quem estiver entrando por aqui no Facebook, me dá um oi. Comenta aí, bota o nomezinho de vocês, coloca tô aqui pra poder saber. No Instagram já tem uma galera. Muito bom. Oi, Louise, Mari, Eduardo. Muito bom. No Instagram aqui já foi também. Quem estiver entrando por aí, me fala qual é a área de atuação de vocês. A Ana Lu entrou aí. Oi, Ana Lu. Já tem uma galera também entrando aqui. Só não tô conseguindo ver o nome, mas tô vendo o numerozinho aumentar. Então, quem for chegando aí, me dá um oi. Beleza? O Igor tá aí. O Marlon também. Beni Costa. M. Paula Barreto também comentou. Perfeito, gente. Eu tô olhando pra cá, pra cá, enfim. Em algum momento, pra alguma câmera eu não vou estar olhando, porque eu tô transmitindo no Facebook e no Instagram. E vou dando uma olhada, assim, com quem tá entrando. Fala aí, Paulo, tudo bem? Eu queria fazer uma... Eu fiz um post no meu Instagram esses dias, falando sobre seis erros que vocês podem estar cometendo no Instagram de trabalho. E bombou de gente falando que faz errado. Eu coloquei os seis erros e perguntei. E aí, você tá cometendo algum desses erros? Quais? O que você acha que você tem que melhorar? E aí, o comentário teve... O post teve sei lá quantos comentários. Não vou conseguir acessar aqui agora pra ver o número. Mas, cada hora que eu clico, aparece mais, mais, mais comentário. E vários comentários bem engajados de vocês, realmente me falando no que é que vocês estão errados. Né? É, ah, errei. Tô errando no cinco. Tô errando no número quatro. Então, eu vim repassar isso aqui pra vocês. E ao mesmo tempo que repetir de uma forma mais... Mais organizada aqui pra vocês, sem ser em um post com texto. Eu vim falar sobre algumas dúvidas, algumas coisas que eu li lá no post. Beleza? Não posso esquecer, eu vou falar aqui logo no início. Todos esses posts, essas lives surpresas que eu tô fazendo aqui pra vocês. É por conta da semana da fotografia de festa infantil. Na verdade, eu sempre faço lives e tal. Só que eu tô fazendo quase todo dia. E é uma forma de esquenta mesmo pra nossa semana que começa no dia 6. Vai até o dia 13. Uma semana de muito conteúdo sobre fotografia de festa infantil. Quem não tá inscrito, já se inscreve logo em coisadefotografa.com Barra Festa. Eu vou deixar o link nos comentários pra vocês. E também vou pedir pro Léo colocar fixado aqui no Instagram. E vai ter muito conteúdo. E esses assuntos que eu tô falando aqui com vocês, é justamente o que eu quero abordar lá. E o objetivo é sempre que vocês tenham mais clientes, consigam cobrar um valor mais justo pelo trabalho de vocês. E tenham mais reconhecimento e indicações. Beleza? Então, vamos lá. O post que eu tinha feito e o objetivo era que vocês pudessem ter... Se ligar de... Que foi? Tem que clicar e soltar. Ai, fixar comentário. Isso. O objetivo do que eu tô falando aqui, desses 6 erros, não é só pra apontar o que vocês estão fazendo de errado. Mas pra que vocês possam ver que o Instagram tem várias ferramentas que vocês podem estar usando de maneira errada ou nem utilizando. Agora há pouco eu tava escrevendo o texto da segunda aula da semana da fotografia que a gente vai gravar na quinta-feira. E eu abordei um pouquinho sobre isso quando eu tava falando sobre atingir o público certo. E muitas coisas são relacionadas com o Instagram, que é a rede social que mais traz resultado pra gente na fotografia atualmente. O Facebook ainda dá resultado. O Pinterest traz resultado. Mas assim, em questão de massa. Em questão de potencial. E em questão também de custo-benefício, praticidade. O Instagram é o que tá mais em alta hoje em dia. Então vocês precisam dominar essa ferramenta. Beleza? Primeiro erro que vocês podem e devem estar cometendo no Instagram de trabalho que prejudicam completamente o engajamento dos clientes e o interesse também do seu público em seguir o seu Instagram, em acompanhar, em ver o que você tá postando. Hoje em dia a gente disputa atenção com zilhões de perfis. Então a gente precisa ter tudo bem redondinho pra atrair a atenção do nosso cliente dentro do Instagram. Primeira coisa. Escolher fotos ruins ou repetitivas pra publicar. Tá? É o primeiro erro que vocês cometem e que eu já cometi por um bom tempo até eu começar a estudar mais a fundo. E por isso que a minha intenção aqui nunca é eu falar pra vocês Ah, eu não cometo mais esses erros. Mas não. Poder falar pra vocês Eu já cometi ou eu nunca cometi porque eu corrigi, entendi como funcionava antes de começar a errar. E agora trazer uma solução pra vocês. Tá? Não é só falar Eu não erro mais isso. É trazer pra vocês O que você tem que fazer. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Trazer mesmo um caminho. Tá? O que seriam fotos ruins? Fotos ruins são fotos que não transmitem nenhuma informação, emoção que não geram nenhum impacto ou que estão de alguma forma com uma qualidade ruim. Às vezes você gostou da expressão mas ela tá sem foco ou você tem uma história muito legal por trás daquela foto mas a qualidade tá péssima. Se você tem uma foto que a qualidade tá péssima mas a história tem muito mais força do que a péssima qualidade vale a pena, tá? Ou se você quer colocar uma foto desfocada mas a foto desfocada tem um propósito Beleza, pode colocar a foto desfocada. O que eu tô dizendo é uma foto ruim só por ser uma foto ruim que você quis colocar. E aí é como eu tava dizendo uma foto que não gera emoção nenhuma que não traz nenhum sentimento que não passa nenhuma mensagem uma foto que não mostra o seu talento uma foto que não mostra a sua criatividade nenhum desses pontos estão ali riscadinhos, sabe? Check. Tipo, ah, essa foto causa uma emoção causa um impacto Beleza, posso postar. Se ela não preenche nenhum desses detalhes é meio vago meio desnecessário de você fazer um post que não vai agregar em nada pra vida do seu cliente Ele não quer ficar ali passando feed de notícia sem ir pra lugar nenhum Então, se o cliente pra gostar do seu trabalho pra ser impactado ele precisa passar a foto e, opa, isso aqui me interessa voltar no teu feed Quantas vezes a gente não faz isso com uma postagem interessante, né? Então, pensa como o seu cliente lida com isso também, tá? E fotos repetitivas seria o caso de você colocar, por exemplo uma foto de bebê do outro lado uma outra foto de bebê de rostinho e aí depois você bota uma outra foto do bebê com a mãe no mesmo enquadramento na mesma composição fica tudo meio parecido sabe? O fundo é parecido a luz é exatamente igual o enquadramento é exatamente igual a expressão muito parecida mudou pouquinho só Então, acaba sendo repetitivo Não tem problema você postar, por exemplo Uma das maiores dúvidas que vocês sempre falam é de postar uma mesma foto com o mesmo trabalho só que com fotos diferentes Isso não tem problema nenhum Você vai postar uma mesma festa? Beleza Posta uma foto da decoração Depois você vai postar uma foto dos pais atrás do bolo Depois você vai postar uma foto da criança no pula-pula Isso traz variedade Tá? Mesmo sendo aquele mesmo trabalho Então não tem problema O problema é você ficar postando foto dos pais de mão dada com a criança e postar uma do lado da outra ou uma em cima da outra que acaba tendo aquele feed repetitivo Então a gente aqui tá falando de conteúdo repetitivo e de organização de feed repetitivo também Porque como a gente trabalha com imagem é muito importante pensar em como aquilo dali tipo o nosso feed na hora que a pessoa clicar no nosso Instagram nosso feed tem que chamar atenção pra ela Tá? Então melhorem nisso A segunda coisa é de não usar o Stories pra criar engajamento e posicionar a sua marca Tá? Quando eu falo pra usar o Stories muita gente vem na cabeça assim direto e eu vou falar mais sobre isso na semana da fotografia de festa infantil o link tá aí pra vocês se inscrevam online gratuito não esperem começar pra ai meu Deus o que que tá acontecendo não me inscrevi não recebi o e-mail já se cadastra logo pra ter tudo certinho É... Não usar o Stories Alguém coloca o link aí pra gente por favor CoisaDeFotografa.com barra festa Tá? E aqui no Facebook também por gentileza Alguém coloca o link aí pra mim A Shirley falou que já fez a inscrição Quem já tá inscrito comenta aí pra mim Já tá inscrito já garanti minha vaga comenta aí pra mim Então bota o link aí pra mim pra poder fixar porque o Léo não tá conseguindo Então me façam essa gentileza Beleza? CoisaDeFotografa.com barra festa Tá bom? Inscrita Já tô inscrita Eu A Jânia falou que já tá A Erika também A Paula A Márcia Show E se vocês tiverem amigos fotógrafos aproveita pra mandar essa live pra eles Aproveita pra marcar aqui nos comentários também pra poder ajudar Beleza? Já garanti minha vaga Já garanti minha vaga Devidamente inscrito Perfeito Juliana Muito obrigada por ter colocado o link aí pra mim Então procurem aí o link da Juliana Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra Ah, o Léo já colocou pra fixar o comentário Então Perfeito Brigadão O segundo ponto que eu tinha dito era o de não usar o Stories pra criar engajamento e posicionar a marca Tá? Gente O que significa usar o Stories? Eu não quero que vocês virem blogueiros Tá? Não é isso Ficar Ai, olha que eu tô almoçando Olha esse restaurante que eu vim conhecer Olhem os meus mimos Olha esses recebidos Não é isso Se virar até esse ponto de você gostar de mostrar o seu dia a dia assim Beleza também Mas o ponto é você mostrar o que tá acontecendo os bastidores da sua empresa os bastidores de um trabalho Você usar os seus Stories como uma forma de você trazer posicionamento da sua marca Então você postar depoimentos de clientes trabalhos prontos como se fosse o seu blog ali dentro postar um resumo de cada trabalho usar as enquetes Não necessariamente eu vejo muita gente falando Ah, eu sou tímida Eu sou tímida Eu sou tímida Mas você só pode usar esse argumento comigo Ah, eu sou tímida Se você estiver usando enquete Se você estiver usando aquele negocinho de pergunta Porque você consegue usar isso sem aparecer Então se Ah, eu sou tímida Tem milhões de maneiras de você usar o Stories sem aparecer Sem botar a cara lá Então você pode Se você não está usando o Stories timidez não é desculpa Tá? Então às vezes vocês se embolam nessas desculpas que vocês criam E vocês acreditam nisso como uma justificativa para não estar usando E isso está completamente Eu não gosto de falar errado Assim, é a opção de cada um Mas também não vem falar que não está fechando muitos contratos porque o mercado é ruim Ou porque os clientes não valorizam Os clientes não pagam o preço Ou que tem mais gente cobrando barato Então você só pode usar timidez como uma limitação a partir do momento que você estiver usando tudo que não depende da sua timidez Porque você pode usar aquele de perguntas e responder só com texto Você pode usar o Stories para mostrar um bastidor filmando Igual eu faço às vezes quando estou sem tempo Chego numa festa e tenho que filmar rapidinho e mostro a decoração para vocês Eu nem apareço Mas eu estou ali falando Ou então eu não falo nada boto uma musiquinha Enfim Então usem o Stories para criar engajamento Se vocês querem mais clientes mais confiança Se vocês querem mais autoridade mais pedidos de orçamento Para de se embolar nas próprias desculpas que vocês criam Terceira coisa Usar as hashtags erradas Uma das coisas que vocês têm feito muito E que não são usadas pelo seu público-alvo Então usar Hashtag canon Hashtag light Hashtag visco cam Hashtag sei lá o que Alguém perguntou se ninguém responder a enquete Se ninguém responder a enquete se finge de louca e não responde Ou então você pode fazer perguntas É um jeito só para você poder levar algum tipo de conteúdo E no início é meio improvisado mesmo Carla Você pode por exemplo ter um segundo Instagram ou não aparece quem mandou essas perguntas Você pode colocar por exemplo como eu faço para solicitar um pedido de orçamento É meio burlar ali Eu não recomendo que isso seja feito sempre Mas é uma maneira de um primeiro coisa não sair ali flopado e você começar Quando você coloca duas três perguntas é só um pé ali Não é pé na bunda a palavra É só um gatilho para as pessoas começarem a mandar também Então às vezes você pode ter o Instagram da sua irmã e tal Pede para ela entrar e colocar Você faz o trabalho tal? Você Como eu faço para solicitar um orçamento? Você faz fotografia de batizado? Como é o seu processo de edição? Você pode mandar perguntas para você mesmo Não é uma coisa que eu recomendo que seja feita a longo prazo Mas para um iniciozinho assim para dar um pontapé inicial pode ser que funcione aí você vale a pena testar Tá bom? Aí como eu estava dizendo o terceiro erro que vocês estão cometendo muito usar as hashtags erradas e não usar as hashtags usadas pelo seu público-alvo Então é hashtag canon hashtag light vai atrair fotógrafo para o Instagram de vocês Se vocês querem clientes se vocês querem famílias mães gestantes vocês têm que usar hashtags que essas pessoas usam Hashtag mãe de menina hashtag pai de menina hashtag maternidade real hashtag bebê johnson sei lá dá uma olhada pesquisa quais hashtags o seu público usa e quando você entra em uma hashtag tipo maternidade você consegue ver outras pessoas daquele mesmo público outras hashtags que eles estão usando então não fica dependendo só de uma pessoa que te contratou essa minha cliente específica não usa hashtag beleza mas você conhece o seu público-alvo e não necessariamente só os seus clientes então dá para fazer uma pesquisa aí e começar a usar as hashtags de maneira correta esses dias eu vi e às vezes me revolta assim que eu fico gente a pessoa está usando de uma maneira errada às vezes quer chamar a minha atenção já falei isso em outras lives esses dias eu entrei e tinha gente usando a minha hashtag de trabalho hashtag escasso hashtag seu cliente vai ver o meu trabalho muito obrigado vocês estão trazendo clientes para mim estão bombando a minha hashtag não tem sentido algum vocês usarem hashtags que não são suas hashtags que não são de acordo com o seu público-alvo então prestem bastante atenção nisso tá bom e uma coisa também é que às vezes eu vejo uma galera copiando as minhas hashtags e não adapta não tem problema você olhar as hashtags a Gesiane falou aí eu olho as suas hashtags beleza pode olhar mas ao invés de copiar e colar e ali no meio tem um Isis Castro um coisa de fotógrafa bota o seu nome bota o nome da sua empresa bota o nome da sua cidade eu já vi hashtag Niterói pessoal de Londrina botando hashtag Niterói você vai ter gente de Niterói você não vai poder atender tá então pensem nisso e de uma maneira estratégica para de atirar para tudo quanto é lado porque isso vai continuar te dando os resultados que você tem agora tá é quarta coisa não estar presente com frequência isso aqui eu não preciso nem explicar né é o efeito fantasma de vocês que vocês postam dois dias depois faz alô que some não publica mais nada não aparece não bota não interage mais nos stories não publica mais nada gente tem que ter frequência não adianta a matemática de vocês querer ser de muitos orçamentos muitos contratos fechados só que você não publica muita coisa você não atende rapidamente você como é que você quer gente é proporcional tá e às vezes você publica todo dia você faz tudo e ainda é difícil conseguir a atenção do cliente então fazendo pouco fazendo mínimo tendo preguiça vai ser muito mais difícil beleza e antes da gente ir para as nossas duas últimas nossos dois últimos erros não esqueçam de se inscrever lá na semana da fotografia de festa infantil tá bom tem uma galera aqui entrando agora meio perdidos dessa live essa live não tinha sido avisada e como eu falei eu vou fazer lives surpresa até a gente começar a semana da fotografia de festa infantil beleza então é importante que vocês estejam coloquem aqui no no facebook ou quem estiver vendo no instagram coloca para para poder receber as notificações quando eu começar uma live ou quando eu começar um quando eu postar alguma coisa enfim e aqui no facebook também tem como vocês colocarem para ver primeiro então quando vocês entrarem no facebook a primeira coisa que vocês vão ver vão ser os avisos os posts e as coisas do coisa de fotógrafa beleza deixa eu ver aqui quinto erro comprar seguidores gente comprar seguidor é tiro no pé tá e aí eu coloquei lá no post comprar seguidores e depois reclamar que o engajamento está péssimo porque só tem árabe e robô te seguindo comprar seguidor gente é tem ferramentas que simplesmente vão te trazer números e esses números vão cagar totalmente o seu engajamento se você usa uma ferramenta que é inteligente que vai te trazer um público específico que você vai colocar idade localização interesse ou a pessoa só pode só vai a ferramenta entende que só é pra seguir se seguir tal perfil e aí você pode colocar uma casa de festas um fornecedor enfim uma decoradora tem ferramentas inteligentes mas tem muita ferramenta burra também que só vai te trazer robô árabe e coisas assim e russo e vai te trazer um monte de perfil fake perfil que vai ser desativado em algum momento aquele número ali vai despencar ou vai continuar ali e as pessoas vão saber se clicar ali que você não tem seguidores reais ou então você vai ter lá 10 mil seguidores e aí quando as pessoas forem ver sua publicação tem 20 likes 100 likes a conta não fecha tá é e aí no número você bomba e no engajamento tá caído as pessoas já sacam essas coisas e comprar seguidor gente o que acontece por que comprar seguidor não traz nada de bom quando você faz uma publicação a gente sabe que o o facebook o instagram eles levam o alcance orgânico né não ser que você pague pra ir pra mais gente se você tem lá um número x de seguidores e o instagram só vai impulsionar aquela sua publicação pra 1% 5% 10% que seja do seu público se 10% do seu público você tá achando que esses 10% vai mandar só pras mães só pros decoradores só pra quem tem a ver quem é o seu público alvo não nesses 10% aqui tá aquele bando de gente fake que você atraiu então o número vai te fazer não vai te fazer nenhum resultado bom por isso que comprar seguidor é dar tiro no pé e pedir pra não ter engajamento tá bom quem já usou isso o que eu recomendo pra mudar essa situação bloqueia os perfis fakes todos tá então às vezes até eu mesma vejo começou a me seguir é um número fake que tá seguindo 5 mil pessoas e não tem nenhum seguidor ou tem pouco seguidor e tal eu já sei que é um perfil ou tipo a pessoa não posta nada tá tudo em árabe e tal parece que vai ser bloqueado todas as contas que fazem isso pra ser bloqueadas é o Léo falou que tá pra ser bloqueado todas essas contas fakes e tal não quem compra ah tá quem compra tá pra ser bloqueado é porque já teve uma época aí que teve um corte legal de número fantasma e aí a galera que tinha 50 mil seguidores tá do nada lá só com mil e aí é bem feio né então uma dica pra quem já comprou seguidor pra quem já fez essa burrada é sair bloqueando porque aí quando a pessoa tá bloqueada ela não consegue mais ver o que você tá postando isso significa que no momento lá de disparar a sua publicação pra 5% dos seus seguidores seu Instagram vai começar a ser vai mandar pra 5% mais qualificado não vai tá aparecendo pra galera que é robô enfim e a sexta coisa calma aí deixa eu ver o que eles estão falando aqui a semana vai começar no dia do meu aniversário 6 do 2 Bruno já fica aqui meu parabéns pra você e bora pra aproveitar o dia do seu aniversário estudando tá certíssimo aí manda negócio compartilhar a parada e dando like ali pra a live aparecer pra mais gente ó Léo falou pra vocês darem like compartilharem a live e marcar os amigos fotógrafos e como eu sempre digo gente quando cada fotógrafo melhora o mercado melhora e mais valorizada fica a nossa profissão então nada de bloqueio pra dividir conhecimento tá já pensou se eu tivesse aqui aguardando tudo que eu já aprendi todas as minhas experiências vocês não estariam crescendo o mercado não estaria crescendo o mercado de fotografia não estaria movimentando mais dinheiro então assim compartilha marca os amigos e mesmo que você ainda tenha uma coisinha assim é um bloqueio pra dividir conhecimento marca seu amigo fotógrafo porque ele vai ser muito grato e ele também vai compartilhar as coisas que ele sabe as coisas que ele aprende com você beleza? Bom saber já apareceu um assim pedindo pra me adicionar eu achei bem estranho é eu não aceito ninguém não pensei em comprar uma vez porque uma vez eu pensei em comprar porque tem coisas que o Instagram automatiza só pra pessoas que tem muitos seguidores autoriza autoriza na verdade é por exemplo aquele arrasta pra cima e tal é só a partir de 10 mil seguidores tem algumas ferramentas agora são poucas mas tipo o principal que muita gente quer é esse arrasta pra cima e tal mas cara com o seu conteúdo com o seu conteúdo mesmo você vai começar a trazer mais gente sua frequência de postagem as coisas que você faz e uma coisa que a gente mesmo tendo a possibilidade de pedir pra arrasta pra cima uma coisa que a gente também faz aqui no Coisa de Fotógrafa é ao invés de falar arrasta pra cima eu falo me manda um direct aqui e fala me manda o link é uma maneira também de você mandar link pros seus clientes tá bom? sem depender de ter um número X pra conseguir isso live tá bombando tô super feliz que vocês estão aqui o Instagram tá cheio de gente o Facebook também então muito bom o link pra semana da fotografia tá aí fixado pra vocês tanto no Instagram quanto no Facebook o link é coisadefotografa.com barra festa vai ser uma semana de conteúdo assim como eu tô fazendo aqui com vocês só que bem mais intenso bem mais elaborado é pra vocês beleza? do dia 6 ao dia 13 de fevereiro totalmente online tá? e a última coisa é de não contar histórias dos seus trabalhos nas legendas tá? e tem gente que nem legenda coloca é então sempre tenta pensar em algo que você possa contar sobre aquele trabalho porque os pais gostam de ler isso as pessoas são curiosas tem muita foto que não tá dizendo nada então quando você posta uma foto bonita e uma boa legenda isso traz mais engajamento faz as pessoas comentarem faz as pessoas darem like porque pararam pra 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 ler e consequentemente se gostaram da história vão vão marcar um amigo vão dar like então façam isso tá? e eu queria agora que vocês comentarem comentassem aqui pra mim qual desses erros vocês têm cometido tá? e se você tem cometido algum desses erros comenta aí pra mim eu vou revisar aqui com vocês rapidinho é primeiro erro escolher fotos ruins ou repetitivas segundo erro não usar os stories pra criar engajamento terceiro usar as hashtags erradas quarto não estar presente com frequência quinto comprar seguidores e sexto não contar histórias nas legendas beleza? comenta aí se vocês estão cometendo algum desses erros se vocês concordam com isso que eu tô falando aqui pra vocês e comenta aí número um número dois e tal é a Sica falou que compartilhou a live muito bom a Gisele marcou a Marilda aqui muito bom eu cometo erro um três e cinco todos a GZN falou pouco uso dos stories nunca coloco legenda e uso hashtag errada a Thalita falou não usar os stories pra conseguir engajamento a Paula falou não estar presente com frequência Martinelli botou hashtags erradas o Osmundo Gós botou inicialmente todos fora comprar seguidores não contava histórias nas fotos não tem criatividade Daniele botou três e seis vou começar a contar as histórias cometo muito erro da frequência beleza gente continua comentando aí e eu vou elaborar um conteúdo com as dúvidas de vocês sobre esse assunto beleza ou pra uma live pra gente falar um pouco mais sobre isso porque eu percebi que muita gente comete praticamente todos os erros ou e todos eles são muito importantes então mesmo mesmo que você só cometa um dos erros você já tá perdendo uma grande chance de melhorar o seu trabalho na fotografia e de levar o seu trabalho a sua marca mesmo pra uma galera tá bom gente então é isso essa era a recomendação a sacada que eu queria passar pra vocês hoje foi uma revisão aqui bem rápida mas eu quero os comentários de vocês marquem os amigos convidem pra semana da fotografia de festa infantil comenta aqui se você já tá inscrito ou não se você vai participar se não vai participar por quê se tem alguma dúvida de como funciona a semana coloca aí porque logo em seguida depois da live a gente sempre olha as perguntas de vocês se tiver algum problema e não conseguiu se inscrever comenta pra gente poder te ajudar também beleza? o link é coisadefotografa.com barra festa pra quem estiver chegando agora vou deixar a live aqui disponível pra vocês poderem assistir depois e é isso beijo grande pra vocês se inscrevam na semana da fotografia de festa infantil porque vai ser muito conteúdo na quinta a gente já grava segundo vídeo tá muito maneiro mesmo fala aí Léo não esqueçam de ativar as notificações que a gente vai vendo pelo Instagram e que a gente vai vendo pelo Facebook coloca tem três pontinhos aqui do lado ou do lado do seguindo se eu não me engano quando você passa o mouse dá pra colocar pra ver primeiro as notificações e os posts do coisa de fotógrafo beleza? assim vocês ficam por dentro de tudo até porque eu vou começar a fazer várias lives praticamente todo dia pra vocês aqui com algum conteúdo beleza? então é isso beijo grande pra vocês e até a próxima tchau 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 tchau